Estou aqui no Congresso Nacional, na TV Câmara, que está completando 25 anos. Bora ficar de olho na TV Câmara para saber como o nosso deputado ou deputada está votando nos projetos que são importantes para a gente e para o país? Eu, Caroline, de Brasília, estou aqui diretamente de Brasília e estou ligada na TV Câmara, que é ligada em tudo o que importa.